Fala galera, me escutinho aqui falando dessa vez pelo vídeo de vocês, muito divertido de caça Pokémon Essa série que vocês não programam, então deixa eu me deixando aí o seu beijo e o like aproveitando Segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, eles vão estar aparecendo aí na tela agora Então se eu for assim lá e me seguir e tá rolando uma aposta no canal que é o seguinte, olha só gente Se a gente pegar 100 mil inscritos até dia 1 de Março, eu vou pintar o meu cabelo de vermelho Então se inscreve aí e manda pra algum amigo que tá chegando o dia já, a gente tá chegando, a gente tá próximo do dia 1 de Março Então é melhor você mandar pra algum amigo no caso né, pra gente chegar aqui Com certeza a gente vai chegar se vocês mandarem, porque eu confio em vocês e eu tenho certeza que a gente vai chegar gente E olha só, hoje infelizmente a gente não tem um desenho de inscrito, porque né, meio que ele né, ninguém mandou um desenho de inscrito pra mim né Na verdade tinha até um, só que eu acabei perdendo, então se você é um inscrito e você quer mandar algum desenho pra mim Manda aí, manda no Twitter ou no Instagram, tá ligado, rapidinho você manda aí E volta aqui pro vídeo e na verdade faz depois né, desenha um desenho bonitão e manda pra mim Se você não sabe desenhar, pode mandar uma pixel art, pode mandar uma thumbnail, um wallpaper, não sei, tá ligado E aí você me avisa que é pra isso, e hoje eu estou aqui com o meu amigo da roça, Ergustavicho Ô amigo, você tá bom? Eu tô bom, mas cadê você? Eu tô aqui muito triste com você, viu? Triste comigo? Porque no último episódio que eu vi aqui, né, nesse local do Pokémon aqui Eu amei toda essa fazendinha que tinha aqui em cima e agora não tá tudo bagunçado de novo, não tem mais nada, cara Ah, você tá em cima, peraí, peraí, eu tô indo com você, peraí, peraí, peraí amigo, peraí Se o Minecraft me ajudar aqui, o Pixelmon, é, 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 não, você tá ligado, gente O Pixelmon é muito bugado, gente Nossa, trava muito Ele trava muito, ele é muito bugado, ele é muito bugado Meu Deus do céu, eu tô chegando, tô chegando, tô chegando Ô amigo Muito triste, olha Ó, eu juro pra você que não foi eu que coloquei ele aí Não, quer dizer, coloquei isso aí não Não foi o que brito disso aí Eu juro pra você, amigo É, é, tô percebendo, porque tava tudo arado, agora já não tem mais nada arado Exatamente Então, olha só, o objetivo de hoje é a gente fazer um, um Tiranitar perfeito E pra você, caso você não saiba, o que é um Tiranitar perfeito é com a Ivy perfeita, tá ligado? Que no caso, eu não sei se a Ivy é, é meio que a naturalidade dele Basicamente, pra ele ser perfeito, ele tem que ter um ataque bom, tá ligado? Se você já, se você já tem um ataque bom e, tipo, vamos supor, o SP ataque Amigo Oi Tem um Pupitar aqui Cadê, 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 cadê? Eu não vi, tô plantado aqui Então, acho que ele tava esfarçado, ele tava esfarçado, amigo Tava esfarçado aqui na pedra Ai mesmo, eu nem caí na real, porque aqui é o bioma de pedra, né? É verdade, ele é muito parecido, então É, é meio que o bioma, é, Stony Ranger, não sei, eu não lembro agora o nome Mas é mais ou menos isso daí, amigo Ó, eu vou atacar Stony, Stony, não É, negócio de clã, esqueci o nome, esqueci agora, esqueci, amigo Olha só Eu vou assistir a batalha, eu quero assistir Você vai matar ele? Não, eu não vou matar não, tá doido Eu vou querer, eu quero pegar ele Ah, você jogou uma ultra-bomba E não te quer não, hein? É, eu tô percebendo isso, amigo Eu tô vendo que ele não, não, não tá querendo muito bem Vai, por favor Por favor, amigo Entra na bokebola Tipo assim, a gente precisa dele, amigo Porque é o seguinte, olha só Pra gente fazer o Tiranitar perfeito A gente precisa dele pra fazer ovo de Tiranitar Porque caso você não saiba, é muito difícil fazer É, tipo, ficar pegando o Tiranitar por aí Porque não nasce toda hora, tá ligado? E esse aqui foi, tipo, um caso bem extremo A gente conseguiu por causa que a gente tem sorte mesmo, entendeu? E como... É o que tá com o roceiro aqui, entendeu? Exatamente E como a gente tem, é, já o Tiranitar E no caso esse daqui, ele é fêmea Se eu não me engano, o nosso Tiranitar deve ser macho, tá ligado? Eu espero que seja, se não for A gente tá ferrado Mas tudo bem, olha só Aí eu preciso de um Tiranitar macho ou fêmea, né? Que no caso agora eu preciso de macho, né? E pra a gente fazer uma procriação de Tiranitar E pra gente fazer isso É, obviamente eu preciso de dois, né? Então, meio que... Eu já tenho um Então eu precisava só de mais um Eu ia até falar pro pessoal Que a gente ia procurar Mas como a gente tem que deu sorte dessa vez, né? Primeira vez na minha vida que deu sorte Deu mais sorte ainda, tio Ô, Gustavo O que aconteceu? O que aconteceu? Fala pra mim Olha só, o meu Tiranitar é macho E o que eu peguei é fêmea Graças a Deus Meu Deus, não creio Rapaz, hoje é o dia de sorte Hoje é o dia do dia E cadê o cheeseburger pra mim? Eu quero o cheeseburger Porque hoje é festa É festa? Por que hoje é festa? É Ué, porque você tá com sorte Então quando a gente tá com sorte Tem que fazer uma festa pros amigos Faz sentido, faz sentido Então você tem que fazer uma festa pra mim? Não, não É porque se... Quando eu chego em seu mundo Que você teve sorte Então eu sou sortudo Então você tem que fazer a festa pra mim Eu acho que não foi muito sentido não Mas tudo bem Olha só Vamos aqui tirar o meu Dragonite E o meu Dragonite Já fizeram muitos filhinhos Saca só Ele tem tipo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deve ter uns onze, doze Tá ligado? E caso você queira que a gente faz também Um Dragonite perfeito pro nosso time Eu quero que você fale no comentário Porque é o seguinte Olha só Por enquanto O nosso time É o... Calma aí Eu até esqueci de pegar meu time completo aqui Pera aí Eu vou pegar aqui meu time Agora Pra vocês verem Como é que ele tá Por enquanto Ah... Se eu não me engano Eu acho que... Calma aí, calma aí Eu esqueci agora Ah, lembrei, lembrei Vocês falaram pra gente colocar o Xernas Nosso time de lendário Tá ligado? Então por enquanto Vai ter um Tirenitar E o Mimikyu não é tão certeza assim Porque eu não sei se ele vai estar tão forte assim Mas tudo bem Olha só Eu queria que vocês falassem no comentário Uns pokémons que ia ser bom pra gente colocar o nosso time Que que foi? Que que foi, amigo? Eu quero matar esse aqui, ó Esse peixão aí? Pode matar? É É, inclusive no último episódio Apareceu o seu amigo O... O... O Tiffy apareceu aqui É... O quê? Não, mas lembra que você falou que ia perdoar ele Você perdoou ele Porque eu derrotei você no matário E você falou que ia perdoar ele Lembra? Lembra Mas não fala esse nome perto de mim, não Que eu pego minha marreta Nervoso Não fica bravo Calma, calma Você tá muito bravo Calma Você tá muito estressado Calma que não tem que ficar assim não, amigo Vou até matar esse pokémon aqui agora Tudo bem Olha só E é o seguinte Caso você não saiba Não é, tipo assim Não é tão simples fazer uma procreação de pokémon Porque pra você fazer isso Ele tem que tá gostando do lugar onde ele tá Então, pra isso A gente vai precisar trocar aqui Tá ligado O chão Porque o chão Ele muda muita coisa Tipo, se o pokémon Ele quer procrear ou não, né Ah, ele tem que tá apaixonado, amigo Ele tem que tá Tipo, querendo Tá ligado Ele tá querendo um lugar perfeito Um lugar bonito E, ô, ô, Gustavo Você pode me ajudar Quebrando aqui, por favor? Você quer que quebra todos os glowstones? Sim, sim Quebra tudo o glowstone Quebra tudo Não, não Quebra tudo Tudo, tudinho, tudinho Quebra tudo, ó Vambora Eu não quero mais saber de luz, não Eu quero escuro Porque hoje vai ser um jantar A luz de velas Ô, pior que Hoje é escuro mesmo Porque o pokémon é dark Eu falei sem saber, cara Eu sou muito inteligente Eu tô com muita sorte Essa máquina deixa aí, amigo Porque é o seguinte Olha só Basicamente Os blocos que servem pra A gente fazer Procriação deles São alguns Que eu vou falar agora Pro pessoal aqui Porque caso você não saiba Eu peguei na internet aqui E os blocos ideais Pra fazer isso É o bloco de carvão Que dá Tipo, tem 3 É, ele é um dos melhores Pra botar, entendeu? Tem, é Teia Tem, é Cabeça de mob Tem nether brick Tem obsidian É, areia E areia de alma Mas o melhor de todos Que eu posso conseguir Atualmente É o bloco de carvão E eu já tenho isso Sabia, Gustavo? Você já fez blocão de carvão? Eu fiz isso antes do vídeo Porque eu saberia Que ia ser um pouquinho mais difícil Porque Pra gente fazer bloco de carvão Precisa de carvão E eu não tinha tanto carvão assim Mas aí eu tive que minerar Eu tive que minerar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, ai Aqui tá bugando Eu não sei porquê Gente O Pokémon tá bugando Pra mim É sério Esse Pokémon aqui Eu tô falando Não tô gostando muito Tô gostando muito Por causa disso aqui O lag tá Qual o Pokémon? É, o Pokémon aqui mesmo Entendeu? É isso que eu tô falando Mas, amigo Sabe o que você tem que fazer Pra tirar o lag? O quê? Tem que ser amigo dos Pokémon Tem que ser amigo do Pixelmon Porque, pelo amor de Deus Pixelmola É porque fica nascendo muito Pokémon Ao mesmo tempo Tá ligado? E aí Tipo, não tem PC que aguente isso aqui Não existe Porque o Pokémon mesmo buga É, o Pokémon Ele é mal otimizado Exatamente Eu tô colocando aqui Bloco de carvão aqui Já no chão O duro que eu não sei Se os meus blocos de carvão Vai dar Você quer que eu minera pra você? Não, eu quero que você Você tem alguns aí por acaso Porque eu não tenho mais não Pera, pera Eu tenho um baú escondido ali Não vem atrás de mim não Tudo bem Eu não vou atrás de você Eu preciso que você dê alguns carvão Eu vou pegar aqui madeira Conto nisso Porque aí eu faço uma crafting table Tá ligado? E aí Sei lá Quanto você tiver aí Você pode me dar Eu vou colocar tipo Mais uns 3, 4 ali Porque eu queria Terminar certinho ali Calma Eu vou colocar aqui ó Certinho Sim, sim, sim Certinho Pra eles conseguirem bloquearem Tudo belezinha Tudo certinho Beleza Eu tenho uns carvão aqui Eu vou fazer Tudo bem Tudo bem Vou colocando aqui Esses blocos aqui Que eu não vou precisar Colocar esse treco Calma aí Beleza Colocar esse negócio aqui Beleza Certo Mas de qualquer maneira Gustavo Se você não tiver aí Tudo bem Tá ligado? Já gostei Tem tudo Eu tenho uma ideia Que dá pra fazer Sabe? Dá pra colocar areia também Dá pra colocar essas coisas Areia? Então eu vou colocar areia Coloca aí o que você puder colocar Que o resto eu vou colocar de areia, amigo Tá bom Já coloquei tudo Que tinha Tudo bem então Eu vou colocar o resto de areia aqui Porque areia também serve Entendeu, amigo? Mas ele não é dark Porque a areia é branca Eu não sei também Ele gosta de areia Eu vou me respeitar, amigo Porque se o pokémon Ele gosta Vamos me respeitar Ai, meu Deus do céu A água tá deixando Sai daqui Eu não vou respeitar Ninguém não, cara Porque ele é muito controverso Ah, mas tem que respeitar Ah, mas tem que respeitar, né, amigo? Ele olhou o pokémon Deve ter o Magikar por perto Ele tá Magikar Magikar Ah, conseguiu? Beleza, beleza Vou tampar Vou fechar aqui agora Pera aí Tem que fechar, pera aí Sim, beleza Olha só E essa mágoa aqui? Eu não consigo acessar essa mágoa É óbvio É porque só eu que sou o dono dela Eu posso acessar ela, entendeu? Tem certeza que você vai querer Só você o dono dela? Ah, mas eu não tenho escolha, amigo Não é que tipo eu que escolhi fazer isso É o pokémon que escolheu Então se é assim, é assim, né? É, se é assim, então é assim, entendeu? E olha só É... Era pra ter... Ah, tá, beleza O tiranitário tá aqui atrás, amigo Olha só A lógica é que com o tempo, tá ligado? Eles vão gostando um do outro Então é só a gente esperar É só esperar, Gustavo É só esperar eles ficarem felizes com o lugar Porque aí eles vão começar a falar Que eles estão gostando um do outro Vão começar a aparecer coraçãozinho por cima E aí, com o tempo Vai aparecendo o nosso lindo tiranitário, tá ligado? Pode ser que demora um pouco Pode ser que demora um pouco Mas não se preocupe porque Eu e o Gustavo A gente vai esperar um pouquinho Até sair esse ovo Então vamos aqui pra cá Pra eles ter privacidade, amigo Eles teriam privacidade Que eles vão falar assim Amor Isso também Você é tudo na minha vida Você é tudo na minha vida Antes em você O meu mundo Era preto e branco Agora é Colônia Ele é o Rainbow Não É o Rainbow Ele fala em inglês English Você? É o English Bilingue Entendi, entendi Então é o seguinte Olha só Eu e o Gustavo A gente vai ficar aqui Até ele dropar Ele sair o tiranitário, tá ligado? E aí a gente vai esperar Esperar Aí vai ter que chocar o ovo E na hora que a gente fizer Tudo esse negócio, tá ligado? Chocar o ovo E finalmente Na verdade A gente vai esperar ter ovo, tá ligado? E quando chocar o ovo Chegar o ovo aqui A gente volta A quebrar o chão Beleza, gente? Então, gente Olha só É o seguinte Conseguimos aqui fazer O que a gente tava precisando fazer Aqui no caso Então, gente Olha só Demorou um pouquinho Pra gente conseguir fazer O que a gente tinha que fazer Aqui no caso Era esperar Esses ovinhos aqui nascerem Então já vai deixar aí O seu like Porque Meu Deus do céu Demorou muito tempo Pra gente esperar Esses Ouviam finalmente Nascerem, tá ligado? Inclusive Ah, eu achei que ia ter mais um aqui Mas não tem não Fazer o que? Mas tudo bem Olha só Eu consegui três ovos De De Larvitae, né? Que é vira Tiranitária E pode ser Que um deles Seja perfeito E isso é o que eu espero Tá ligado? Pelo menos um Tem que ser perfeito Inclusive eu já dei até Uma andada com eles Já, tá ligado? Não sei quanto tempo Vai demorar Pra eles chocarem Tipo, não sei se vai demorar muito Vai demorar pouco Ou Sei lá Se já vai estar chocando Já Eu não tenho certeza Porque Esse Pixelmon aqui Ele é meio diferente Tá ligado? Ele é meio que atualizado Então Eu não tenho certeza Se ele mostra alguma coisa Algum Tipo, uma rachadura no ovo Ou não Se ele fica normal só Mas, tá ligado? Até agora Eu não tô condicionada Eu vou fazer o seguinte Olha só Eu sei que eu dei uma Três Levitar Bonitão Que vai virar O Tiranitar No futuro E no caso Teve três daqui Tá ligado? Teve esse daqui Que foi o que é Pior, tá ligado? Porque Saca só Na verdade Eu vou falar uma coisa Primeiramente Teve três tipos de Tiranitar Aqui O Tiranitar ruim O Tiranitar médio E o Tiranitar Hiper bom Eu vou mostrar pra vocês Aqui, olha só Esse daqui Ele é ruim em ataque Ele é bom em velocidade E tem um problema disso aí Porque O Tiranitar Ele precisa de ataque Pra Os ataques dele De Dark, tá ligado? E como ele vai ser ruim em ataque Ele não vai ter um poder muito bom Beleza, gente? E Olha só Esse daqui Ele é bom em velocidade Naquele tipo Ele é rápido Mas ele é ruim em especial ataque Então Tá ligado? Não é tão bom assim Mas ele não é tão ruim assim também Entendeu, gente? E Tem esse daqui Que ele é o melhor de todos Que ele é bom em ataque E ruim em especial ataque Já que ele é um Pokémon tipo Dark Ele não vai usar tanto Especial ataque, tá ligado? Então Não se preocupe Que Não vai fazer tanta diferença assim, tá ligado? Ia ser ruim se tipo Ele fosse bom em ataque E ruim em defesa Ou ruim em especial defesa Essas coisas, tá ligado? E aí sim Ia ser ruim Mas Como Ele agora É um Pokémon boladão Esse aqui vai ser o Pokémon Que vai se tornar Você, calma aí Peraí Você É um Pokémon bonitão Que vai se tornar O meu lindo Tiranitar Perfeito Você vai virar um Pokémon muito lindo Eu tenho certeza Porque Ele é um Pokémon muito bom E é o seguinte, gente Olha só Agora A gente tem quatro Pokémons confirmados No nosso time Que no caso É o Tiranitar É O Greninja O Lucario E a gente tem também É Agora O Não, peraí Eu acho que eu já falei já Ah, e o Shinas Eu acho que a gente fala do Shinas Mas, gente Olha só Eu queria que vocês falassem aí nos comentários Qual é o Pokémon que vocês querem Que eu capture agora Pra virar do nosso time, gente Beleza? Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau